Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Alguma vez vocês já ficaram chateados com alguma manifestação das partes, manifestações às vezes desrespeitosas, e até mesmo com algumas decisões do juiz que ele nomeou? Pois bem, vocês têm que aprender a lidar com isso se vocês quiserem efetivamente trabalhar de uma forma segura e tranquila como peritos do juízo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você terá que prestar esclarecimentos acerca do seu laudo pericial, conforme está disposto lá no artigo 477 do CPC, nos incisos 1 e 2, ou seja, sempre que alguma das partes, ministério público ou juiz, tiverem dúvidas, você terá que apresentar esclarecimentos acerca dos pontos que ficaram, digamos assim, controversos, que as partes não compreenderam a prova técnica por você produzir. Pois bem, eu me considero uma pessoa bastante detalhista. Sempre que eu faço os meus laudos periciais, eu procuro colocar a maior quantidade de informações para que não reste dúvidas acerca das conclusões por mim obtidas. Mas às vezes eu acho que eu exagero na mão. Eu coloco muita informação e vocês devem tomar cuidado sempre que laborarem um laudo pericial para não fazerem a mesma coisa. Por exemplo, eu fiz um tempo atrás um laudo pericial para apurar o valor de cumprimento de sentença referente à revisão de uma conta corrente. É uma conta corrente já bastante antiga. Tudo bem, eu apresentei o laudo pericial original, certo? Esse laudo foi impugnado pela primeira vez, as partes apresentaram alguns questionamentos, eu respondi, se não me engano eu fiz uma pequena retificação do meu laudo original e depois as partes começaram a apresentar mais e mais questionamentos. Ou seja, até mesmo questionamentos que elas não haviam considerado nas ocasiões anteriores. Pois bem, com isso eu cheguei no sexto laudo pericial de esclarecimentos, certo? No qual eu fiz um sumário, deixando bastante claro para o magistrado como eu cheguei àquelas conclusões. O grande ponto que estava sendo questionado aqui era a questão referente à atualização do valor de condenação até a data em que a Partiré fez o depósito em garantia do juízo. Ocasião em que ela impugnou o pedido de cumprimento de sentença. Eu considerei isso, os meus cálculos foram atualizados até a data do depósito judicial para que o juiz pudesse concluir se ainda havia algum saldo remanescente que a parte poderia levantar daquilo que foi depositado. Mas, por algum motivo, isso não ficou compreendido. Talvez em virtude dessas diversas complementações do laudo pericial, o juiz acabou colocando aqui no último despacho dele o laudo apresentado pelo perito é deveras confuso. Puxa, sinceramente, confuso não estava, mas ele estava bastante detalhado. Eu tenho quase certeza absoluta que a pessoa que auxiliou esse juiz não leu corretamente o meu laudo pericial. Mas, de qualquer forma, eu tive que me acalmar e dizer Pedro, você tem que colocar isso de uma maneira mais direta para que não hajam dúvidas. Então, de um laudo que inicialmente tinha aproximadamente 70, 80 páginas, eu consegui fazer essa nova complementação, ou seja, o laudo de 12 páginas mais 41 páginas de anexos. Que eu, para facilitar, digamos, a vida do juiz, eu juntei novamente, de forma organizada, com notas de rodapé, todas as informações que eu já tinha colocado como anexo. Ou seja, para que o juiz não tivesse que ficar ah, não, tem que buscar a informação que está nesse anexo, na movimentação e tal. Não. Ele, simplesmente, basta ele ler o último laudo e ali já estão todos os anexos que irão suportar a sua decisão. Então, gente, a mensagem que eu trago aqui hoje é a seguinte. Quando vocês passarem por algo semelhante, primeiro, se acalme. Leiam detalhadamente as manifestações das partes, a manifestação do juiz. Se acalme e comece a verificar todas as informações que você já apresentou. De forma que você possa verificar se você precisa retificar o seu laudo pericial ou se, simplesmente, as informações já estão lá e apenas não compreenderam. E você coloca de uma maneira mais clara para que o juiz possa tomar a sua decisão, ratificando as suas conclusões técnicas anteriores. Então, essa é a mensagem. Sempre que você for fazer uma complementação de laudo pericial, algum esclarecimento, fique calmo. Não leve para o lado pessoal. Os patronos das partes e o juiz só estão fazendo o trabalho deles. Eles querem chegar a uma conclusão lógica acerca daquilo que você, como especialista técnico, produziu. Certo? Eu costumo até mesmo auxiliar algum dos meus alunos e algum de vocês, meus seguidores aqui, que viraram meus alunos, a efetuar esse tipo de trabalho. Certo? Através de mentorias realizadas por videoconferências através do Zoom. Caso você necessite de auxílio numa ocasião semelhante dessa, eu me coloco à disposição. Me mando uma mensagem. O meu WhatsApp está ali no meu site expertpericias.com.br e experttreinamentos.com.br Quem me conhece, sabe que eu sempre respondo às pessoas. E eu só atendo, digamos, aos meus seguidores se eu tenho certeza que eu realmente conseguirei sanar as suas dúvidas. Ok? Então, essa é a mensagem de hoje, gente. Fiquem calmos. A vida de perito não é fácil. Certo? Faço tudo com muita responsabilidade, embasado na boa técnica da sua área de especialidade. Ok? Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto. E aí E aí E aí Obrigado.